E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando reforços Dessa vez vamos analisar uma nova contratação do Botafogo Na verdade o Botafogo acertou com dois novos reforços dos jogadores que estão vindo do Mirassol para o Botafogo Um deles é o lateral direito Daniel Borges e o outro é o volante Luiz Oyama E hoje vamos analisar o Luiz Oyama, o cara aí o novo japonês do Botafogo O último japonês que passou pelo Botafogo não teve lá uma boa passagem, que foi o Honda, a gente sabe Teve inclusive uma saída muito conturbada, mas agora o Oyama pode redimir a passagem de japoneses no Botafogo Se pelo menos fizeram uma boa série B de campeonato brasileiro e ajudaram o Botafogo a retornar a elite do futebol Aí sim o Luiz Oyama vai ganhar um ponto positivo com a torcida do Glorioso Não conheço muito esse jogador, vou analisar agora junto com vocês Vamos ver se ele pode acrescentar algo no Botafogo, se ele pode chegar e ser titular Botafogo, lembrando, tem muitos problemas ainda com a volância do seu time Eu diria que o Botafogo tem problemas em quase todas as posições Mas a posição de volante eu ainda vejo como muito carente O Chamusca ainda não acertou aquele setor E o Luiz Oyama é um cara que fez um bom campeonato paulista Estou ouvindo bem dele, as pessoas estão falando bem Que é um jogador que realmente pode chegar e acrescentar ao Botafogo Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E me segue no Instagram, que está aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC E partiu analisar Luiz Oyama, novo volante do Botafogo Aí galera, Luiz Oyama é o novo japa do Botafogo Lembrando que ele é japonês barra brasileiro Não é igual o Honda, somente japonês Mas a gente vê ali uma boa metida de bola dele O cara é volante, bela caneta, bela jogada mano Liso demais Opa, estava dando uma roletinha de Zidane Eita mano, o cara gosta de roleta do Zidane Vamos ver de novo E foi parado na falta, não deram na raiz do Oyama Olha isso Opa Estava metendo ali, de novo velho Essa daí ele completou, você está louco Bela jogada, belo lance Ele bloqueia no cruzamento É um jogador que marca e que sabe sair para o jogo Essa é a principal função do Luiz Oyama Até por isso que ele se destacou no campeonato paulista Pelo Mirasol, o Mirasol que fez uma boa campanha Olha aí, saiu bem né mano Jogando pela ponte preta Passou ele de 12, fez o toque Opa, de novo Interceptou bem, saiu jogando Tribulou 1, tribulou 2 Belo passe de letra hein Recurso, mostrou recurso Metida de 3 dedos pelo Mirasol Empetecou, passou bem É rapaziada, aí me parece É porque os melhores momentos é foda né É foda rapaziada Mas até agora aqui está me parecendo um volante melhor do que os que o Botafogo tem hoje né Com mais empenho, com mais garra, com mais raça Várias boas metidas de bola Roubou a bola muito bem agora o Oyama e ganhou no corpo mano Ele tem 1,71 de altura É preferencial que ele joga ao direito Principais características de jogo Eu coloco ali como essas enfiadas de bola Virada de jogo também Que é algo super essencial no futebol Pouco utilizado Mas jogadores que tem esse recurso de virar a bola E bem Fazem toda a diferença Bot certeiro na marcação Bela virada de jogo É o que vai abrindo a defesa do adversário Pra lá, pra cá Que ele vai abrir um espaço pra meter a bola Será que é melhor que o Ricardinho Que o Frius É difícil ser pior né cara É difícil Friblou De canhota Bela bola mano Essas viradas de jogo eu estou curtindo hein Terminou aqui mano Os lances do Oyama É terminou que parece Poucos lances Mas até o Porra gostei cara Gostei assim Separei aqui alguns números dele Pelo Mirasol Pra gente analisar juntos galera A gente vê que o Luiz Oyama 1,71 de altura 24 anos Então jogador jovem Lembrando que chegou por empréstimo Botafogo Até o Lembrando que ele chega por empréstimo Lembrando que ele acertou Por empréstimo com Botafogo Até 2023 Joga como primeiro volante Joga como segundo volante também Pra preferencial que ele joga É o direito Mas a gente vê também ele jogando ali Com o pé esquerdo Dando alguns passos bacanas Tem ali uma Tem ali uma nota média No campeonato paulista Com o Mirasol De 6.77 Mas teve muito destaque Num jogo contra o Palmeiras Que é Um adversário dos mais difíceis No campeonato paulista Teve destaque também No jogo contra a Ponte Preta Como vocês estão vendo aí na tela E também teve destaque no jogo contra o Botafogo de São Paulo É o mapa dele de calor Um jogador que corre bastante Que ocupa bastante espaço no meio de campo 10 partidas É Zero gols marcados Não é a função dele marcar gols Duas assistências O que mostra que ele tem esse poder mesmo de enfiar bolas Como a gente viu no vídeo O Yama É Tem uma média bacana De interceptações por jogo Parece ser um bom volante Chega ali pra Pelo menos brigar pelo seu espaço no Botafogo Lógico Não chega pra Tipo é o titular absoluto Não tem isso Até porque é um jogador Que digamos Não tem nome Mas pode chegar e ir bem no Botafogo Curtir a contratação do Luiz Oyama Não garantindo que vai dar certo Porque é difícil Depende muito de como vai ser o esquema tático Utilizado pelo treinador De como o Chamusca vai encaixar no time E se o Chamusca vai fazer o Botafogo Deixar de ser essa bagunça Porque nessa bagunça que o Botafogo É hoje em dia dentro de campo É difícil de algum jogador render Mas pra série B É um bom nome O Luiz Oyama E o Daniel Borges também é um bom nome Eu andei olhando ali Algumas pessoas falando sobre ele Algumas pessoas que acompanharam mais de perto O Campeonato Paulista E falaram que é um bom jogador Mas no geral é essa É a análise Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu ficando nessa Por hoje E esse foi um abraço Um abraço Um abraço Fica nóis Eu fui E esse foi um abraço E esse foi um abraço Fica nóis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto